Música E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Música Conheça os benefícios surpreendentes do Guaraná para seu corpo. O Guaraná tem sido usado por povos indígenas há milhares de anos e é amplamente conhecido como uma substância estimulante. Os principais benefícios do Guaraná são muitos. Assista o restante do vídeo e veja quais são eles. Auxiliana perda de peso. O Guaraná é capaz de aumentar seus níveis de energia, e pode estimular o seu metabolismo, o que pode ajudar na queima de gordura e perda de peso. Alivia dores de cabeça. O Guaraná pode proporcionar clareza e aliviar dores de cabeça quando tomado em doses moderadas. Supressor de apetite. A cafeína é um inibidor de apetite. Então, o Guaraná é rico em cafeína, podendo ajudar a diminuir o apetite entre as refeições. Combate a ansiedade e estresse. A natureza estimulante do Guaraná pode aliviar os sintomas de ansiedade, estresse e depressão. No entanto, se muito consumido, tem o efeito oposto. Melhora a saúde mental. Estudos mostram que uma única dose do extrato de Guaraná pode ajudar a melhorar o desempenho intelectual e a função cognitiva. Cuidados com a pele. Antioxidantes poderosos no Guaraná ajudam a melhorar e a tonificar a pele, além de ajudar a remover manchas e cicatrizes. Se você gostou, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas receitas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!